Salve galera, sejam bem-vindos de volta ao canal do Ludo. Eu estava dando uma olhada aí nos vídeos do canal e uma boa parte de vídeos que deu uma boa quantidade de visualizações, uma porcentagem bem legal dos vídeos que deu bastante visualização foram os vídeos do Pokém MMO e por isso eu estou aqui de volta para brincar um pouquinho, para relembrar aqui. Eu tinha parado em Rui, eu fiz canto inteira, depois eu fiz Rui inteira, Rui eu não cheguei a gravar, acho que eu não cheguei a gravar. E agora eu estou começando um novo, eu já tinha passado de um novo antes e aí resolvi recomeçar, eu comecei nessa nova conta. Deixa eu ver agora, para onde é que eu vou, já posso sair? Não posso sair. Vou ter que falar com esses dois aqui. Daqui a pouco eu vou ler no PC para relembrar aqui o Pokémon que eu tinha. Tem a Pokédex, o que mais? Tá bom, professora, deixa eu ir embora. Sim, professora, deixa eu ir embora. Opa, ainda tem minha mãe ali para falar. Deixa eu ir embora, deixa eu ir. Só aqui nesse comecinho aqui é muito texto, muita coisa. É, agora vai ter tutorial. Eu vou adiantar isso aqui, porque isso é muito chato. Vou direto para depois do tutorial. Finalmente passei o tutorial e agora vou ter o primeiro encontro de Pokémon com o part-trade. É, deixa eu batalhar. Só tem o Teto e o Tewi. Olha, eu não recomendo vocês começarem nessa região não, porque ela está bastante dificultada. Melhor começar lá por canto, já que é a primeira. Depois você vai para a rua, hein? Zera a era inteira, passa a liga. Depois você vem para cá. Então, como eu estava falando, a galera gosta muito do Pokémon MMO. E eu estou pretendendo, quem sabe, ainda não decidir, voltar com série de Pokémon MMO fixa. Mas ele vai depender da opinião de vocês. Vocês querem série de Pokémon MMO de novo aqui no canal? Deixa aí nos comentários que eu vou ler um por um. E vou ver a opinião de vocês. Olha aqui, Pokémon. Opa, eu vou perder aqui. Opa, eu vou perder aqui. Mas, com a conversa fiada ali, vamos conhecer o centro Pokémon. Eu vou pular, vou cortar essa parte chata também. Pronto, passei essa parte. Nossa, tem mais cena aqui. Agora a gente vai ver esse time aqui. Ele está fazendo um discurso ou alguma coisa assim. O nome é Getseys. Apresenta o Team Plasma. Liberação dos Pokémon. E blablabla. Vai, passa, passa, passa. Então, faço a sua parte aí, porque ele fala demais. E mais conversa. E mais conversa. Blablabla. Meu nome é Eni. Blablabla. Só que nós vamos batalhar. É, vou batalhar o Eni agora. Bele pokémon você tem aí, hein? E por longe, level 5. Nem eu que acabei de começar a minha jornada. Eu tenho um pokémon tão fraco. Opa. É rápido, hein? Ah, era o Zorua. Eu fui enganado. Eu fui enganado. Enganado. Safado. Agora sem o Purgonho. Mas também é mais rápido que o meu Ocha Watt. Eu nunca escolhi pokémon de água. Em nenhum jogo de pokémon. Era sempre fogo. E muito raramente grama. Agora sim. Agora finalmente a gente vai poder andar. Vai poder progredir aqui. Se você está vendo aí. Acompanhando esse gameplay. E você não sabe como jogar esse pokémon. Você acha que é só para computador. Pois esse jogo aqui tem para computador. Tem para smartphone. E... E só. Para computador e smartphone. Como é que faz para baixar? Como é que faz? Eu vou deixar o link aí. Na descrição de um vídeo que eu fiz aqui. Explicando tudo o que você precisa saber. Ele é um vídeo bem explicadinho. Tem muita coisa. Falando bastante coisa. Certo? Porque tem pessoas que simplesmente... São muito novas. E não sabem por exemplo o que é. Descompactar uma ROM. Não sabem o que é. Baixar. Fazer um download. Acho que instalar alguma coisa. E baixar a mesma coisa. Então por isso no vídeo. Eu deixo mais explicadinho. Do que realmente precisa. Certo? Então se você quiser ver como instalar. Vai ver o vídeo aí. Que está na descrição. E não fique me cobrando depois. Dizendo. Ai que vídeo cheio de coisa. E não sei o que. Não precisa tudo isso. Pois precisa. Inclusive anteriormente. Eu tinha feito um vídeo pequeno. Mostrando só os passos. Para poder. Instalar rapidamente. Mas. Muita gente acabou falando. Ah. Isso aqui. Como é que faz? Como é que é isso aqui? Não está pegando. Não sei onde baixa a ROM. Não sei. Então já fiz tudo. Deixei download da ROM. Tudo em um pacote só. Ok? Então vê lá o vídeo. Que vocês vão instalar. Na boa. Ele não é pesado. Ele vai pegar em. Praticamente qualquer celular. Não sei se você tiver um pocket aí. Vai ficar meio complicado. Porque a tela dele. Precisa ser maior do que. Um pocket. Acho que um pocket não comporta a tela. Do pocket MMO. Para você enxergar muito bem. Então adiantei aqui. Enfrentei um treinador. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deve ter. Tem mais treinadores. Mas eu vou ignorar por enquanto. Tem mais um ali. Opa. Tem cena. É. Agora eu vou enfrentar a Bianca. Bela escolha que você fez. Poxa. Ela já tem dois Pokémon. Só eu que estou. Moscando aqui. Bom. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu recomendei a vocês que. Começassem lá por canto. Eu tenho aí o começo da série. Encanto. É. De poké MMO. Que vocês podem acompanhar. Para fazer facilmente. Se não me engano tem até o final. Não lembro direito. Né. Porque. Depois que chegar em Roen. Fica um pouquinho mais difícil. E quando chegar aqui em Nova. Aí complica pra caramba. Eu mesmo passei um mal bocado aqui. Pra conseguir passar dos. Ginásios mais lá pra frente. Bem complicado. Então. O que eu recomendo fazer. Depois que você passeu. Passou. Quanto e Roen. É. Provavelmente você já tem as insígnias. Pra poder. É. Fazer compra. Fazer outras coisas. Você compra. Vai no GTL. Já faz o seu time. Já monta o seu time agora. Pra você já começar o papo. Porque vai ser complicado. Certo. Melhor maneira de upar aqui. É você reaproveitar. Cada treinador de novo. Cada um desses. Que estão nas rotas aqui. Você. Depois de um período de tempo. Que eu não sei qual é. Eu acho que é variável. Depois desse período de tempo. Você pode voltar lá. E enfrentar ele de novo. Em torno de 6 horas. É. Já faz tanto tempo. Que eu nem me lembro. Que pokémon tem aqui. Olha aí. Vários pokémon. Que eu não posso usar. Olha só. Que time que eu vou fazer aqui. Eu tô vendo aqui. Dos meus melhores aqui. Mas. Evoluídos. Não tem um. Raxoros. Que é um bom pokémon. Em nova. Então. Eu acho que eu vou comprar um. Como comprar um bom pokémon. Você não precisa de um pokémon. Com 31 e vezes em tudo. Porque vai ser muito caro. Vai ser mais de um milhão. Para lá. Eu posso vir aqui. Axio. Olha só. Tem 1087. Deixa eu botar. Organizar por preço. Esse é mais barato. Nível 31. Eita. Nível 31. Eita. Tá muito alto. Deixa eu ver os dados dele. Aliás. Ao invés de ver dados. Eu venho aqui. Advanced. Gênero. Natureza. Deixa eu procurar um adamant. Um jolly. Vai ser mais rápido. É. Mínimo. HP. Mínimo de ataque. De V de ataque. Eu quero uns. 20. Quem sabe a gente conta. Mínimo de speed. Tanto. O resto. Não vai importar muito. Porque também. Aí vai começar a ficar um preço. Incomprável. Então. Esse aqui. Axio. Jolly. Faz speed. Minus de SP ataque. Use Vs. HP. Tá bom. Ataque. Tá ótimo. Speed. Tá beleza. O resto. O resto vai. O resto passa. Então. Este será o meu Axio. Se ninguém mais comprar na minha frente. Vai ser esse aí. 31. Tá muito ruim o resto aqui. Então. Este de nível 32. Eu não quero. 24. 31 de ataque. 30 de speed. Olha só. Este aqui. Mais. Ele está sempre. 166. 199 mil. Então. Eu vou ficar com esse aqui. Que é mais em conta. Né. Comprar. Pronto. Comprei um Axio. Deixa eu dar uma olhadinha. De novo. No meu. Na minha box. Para ver se tem alguma coisa legal aqui. Na box. Um. Eu tenho um. Eu tenho um Execute. Que é interessante. Um Executor. Tá no nível 25. Não demora muito para usar. O resto aqui. Não está usável. Não está usável. E eu nem eu vou usar. Porque eu já. Usei em outra aventura. Eu não vou ficar com aquele Oshawott. Eu só peguei mesmo. Por pegar. Snive. Snive. Pode ser. Logo logo. Eu já posso usar ele. Depois da primeira Insignia. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguindo aqui. Com. Somente com o meu. Axio. E por enquanto. Oshawott. Eu não gosto muito do Oshawott. Eu vou procurar um outro Pokémon de água. Depois eu vou pensar direitinho. Para ser meu time aqui. E o Nova. Se você tem uma sugestão. Você que já passou. Você que. Já comprou algum Pokémon legal. Aí nesse. GTL. Se você tem uma sugestão de time. Deixa aí nos comentários. Que eu vou fazer questão de ler. Um por um. E avaliar. Se eu vou gostar mesmo. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever. Se não for inscrito. Um abração do Ludo. E até o próximo vídeo. Tchau.